Leve-se, leve-se, a ganância é que fode o homem, viu? Você que disse, a ganância é que fode o homem, você mesmo disse, viu? Ô Binho, ele tá mandando você dar o win, mas ele não vai dar o win. É, eu vi, safado ele, vai tudo dar o win também, bota tudo que eu boto tudo também. Obrigado.